Olá minha tropa, vamos encerrar a operação aqui já, vamos sacar o dinheiro, beleza? A Bitcoin vai ter aqui no 78, vai cair esse mais 20 dólares aqui, aí eu já, opa, vamos fechar aqui, e vamos sacar a minha tropa, opa, deixa eu atualizar aqui, vamos sacar aí, 78 dólares, beleza? Ainda vai aqui em sacar, novo pedido, vai lá na Binance, caralho minha tropa o dia inteiro aqui hoje, hein, fazer 78 dólares, é uma recompensão, hein, praticamente um dia inteiro trabalhado, um mês trabalhado, é louco, sacrifício, rapaz, aqui, ó, XRP do mal, depois eu vou trazer a prova de pagamento aí pra vocês, beleza? Tag, pegar o endereço, Aqui, né, coloca a tag, beleza? Que é essa aqui, ó, XRP, tag, É quantos de RP que tem lá? 208? É isso aí, vamos tirar, vamos confirmar, LA55, Vou copiar aqui de novo o endereço, Pra ficar bem em certeza, Toma, É isso aí, minha tropa, vamos te tirar, Agora é só aguardar, E é isso aí, Vamos juntos, depois eu trago aí o comprovante de saco, beleza? Jesus, municiu, Isso aí, Isso aí, Não perla, Às, Deixa bem a angola,